Olá pessoal tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Gê. Bom pessoal no vídeo de hoje trago mais uma dica da hora para vocês. Na dica de hoje vou estar compartilhando com vocês como descobrir o tamanho do disco local C2. O espaço livre, o espaço usado e o tamanho total do seu disco. Tudo isso aqui no Windows 11. Então se você já gostou da dica por favor de ouça aqui embaixo, arrebenta no joinha, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar aqui na prática. Nós vamos acessar aqui o menu iniciar do Windows 11 com o botão esquerdo do mouse. Vamos ver até configurações. Em configurações do Windows 11 vocês vão procurar por armazenamento. Vamos clicar aqui para acessar. Clicou, vocês vão ser redirecionado para sistema armazenamento e aqui logo de cara ele vai mostrar para vocês o tamanho do seu disco local C2.465 GB. No de vocês vai estar de acordo com a configuração do PC ou do notebook de vocês. No meu caso ele está dizendo que está sendo utilizado aqui 51.8 GB e eu tenho um espaço livre aqui para eu instalar programas, colocar foto, vídeos, música. Ele está dizendo que eu ainda tenho um espaço livre aqui ó de 413 GB livre para eu poder instalar programas e aplicativos e clicando aqui ó mostrar mais categoria ele vai exibir de que forma o C2.0 está sendo usado. Sistema reservado 38.7 GB, aplicativos e recursos 10.6 GB, arquivos temporários 1.43 GB, outros documentos, vídeos, imagens, músicas. Então se você por exemplo deseja realizar uma limpeza ou descobrir aonde está ocupando mais espaço em disco. Esta dica aqui é muito útil para vocês, tá pessoal? Até mesmo para vocês terem informações aí importantes para saber se você tem espaço livre para instalar um determinado programa, aplicativos ou até mesmo armazenar mais arquivos pessoais como foto, vídeos, música, documentos aí no seu PC ou no seu notebook. Beleza? Então está aí, mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido a dica. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau pessoal!